Aqui fica a área das definições. Ora veja. Em Bloqueios e Pins, pode definir os seus pins de segurança. E se vier a definições de ecrã, pode editar todas as configurações do ecrã e ajustá-lo à medida da sua TV. Para mais configurações da sua TV ou Mailbox, prima OK em Definições. O novo Mail é a sua cara. Mail é outra vida.